Fala meus amigos, eu sou o Fosse, tá começando mais um vídeo aqui nesse canal que pelo que dizem as más línguas ainda é meu, só não tenho feito muito vídeo porque várias coisas, trabalho e vida de adulto e essas coisas que vocês sabem. E hoje, depois de fazer muito tempo, a gente vai fazer o tour pelo meu quarto, pelo meu setup gamer, porque eu sempre ficava assim, vou esperar chegar tal coisa, quando chegar tal coisa, aí eu faço o tour, pô, quando chegar tal coisa, aí eu, e aí nisso tem, sei lá, seis meses que eu falo que vou fazer e não faço. E valeu a pena que chegou um monte de coisa nova, então meio que, bem que eu tava falando a verdade. Então eu fiquei enrolando, mas foi por um bom motivo, não, não precisa ficar, pô, tá tudo bem. E se você tava esperando isso, pra gente começar, vamos deixar um like aqui embaixo, vamos se inscrever no canal pra me dar aquela moral, pra me dar aquela força assim pra continuar e pra viver, vamos? Obrigado, vamos embora. Aí tá, acho que querendo participar do vídeo. Tá querendo participar do vídeo, é criança? Vou abrir aqui pra você sair. Aqui, ó, pra você ver já como é que é o quarto, a gente já vai começar assim, ó, ó. Que que é isso, hein? Tá bonito, tá? Nossa, esse aqui tá bonito de um jeito que eu não esperava, eu não esperava que tivesse pra tanto assim não, gente. Eu falei que ia ficar bom, mas isso aqui eu não tava esperando não. Então assim, eu vou passar por alto, assim, as coisas que tem no quarto e vou focar um pouco mais no setup, na parte de videogame, coisa assim, vocês vão entender, pera aí. Ó, aqui tem a porta, do lado já tá meu violão pendurado aqui na parede, tem uns quadros aqui do Piratas do Caribe, Midnight Gospel e ali é do John Wick, mas dá pra ver direito assim, ó. Deixa eu chegar aqui pra vocês verem. Dá pra ver que é do John Wick? Não sei, a luz tá, tá foscando um pouco na tela, não posso confirmar pra vocês. Tem meus quadrinhos de vlog, tem um azulejo que tem um gato, parece muito rogerinho, mas não é, só parece muito. Tem um quadrinho ali que eu escrevo umas coisas, tem Itachi correndo por tudo de novo, meu Deus, o gato quase... Deixa aqui, tem... Esse aqui é o Hope ou o Snow? Sempre confundo. Rogerinho tá dormindo ali, essa aqui é a minha cama, cabeceira, e fica tudo aqui assim nessa organização. Deixa eu fechar a porta aqui. Esse aqui é o Hope, porque eu acabei de ver o Snow ali fora, aí eu reconheci que esse aqui é o Hope. Desse lado de cá tem meu ukulele, que eu já tenho ele faz uns 8 anos, eu gosto muito desse ukulele, principalmente pela estética dele, o som é mais ou menos. Aqui é um mural de posters, que tem posters de vários filmes, séries e animes que eu gosto. Ó, vou centralizar aqui pra você dar uma olhada. Reconheceu algum? Tem algum que você gosta? Deixa nos comentários ali embaixo pra eu saber que você tava prestando atenção. Aqui tem minha TV, que é uma TV de 50 polegadas, 4K da Philips. Não recomendo muito a Philips, mas eu gosto da imagem dela. O sistema é meio bosta. Ali tem uma TVzinha que foi brinde do Cinemark. Ali tem a Alexa. Uhum, tá ligado ali, ó. Tem um quadrinho ali que eu comprei tem uns anos, lá em Porto Alegre. Aqui, ó, tem um PS4 que é do Léo, mas ele me emprestou. Inclusive, eu queria agradecer ao Léo, porque tem várias coisas aqui nesse quarto que ou ele me deu, ou ele me emprestou, ele me vendeu barato. Então, grande parte das coisas aqui são a ajuda dele. Ali tá meu long, que eu comprei esses dias. Aqui em cima tem um quadro do melhor Homem-Aranha, que é o Miles Morales. E ele é grandão, tem 1,20m esse quadro. Na verdade, são 3 quadros daquele ali, que eles são organizados pra parecer um grandão. Muito lindo isso aqui. Isso aqui é uma das coisas favoritas minhas desse quarto. Aqui tem essa prateleirinha que tem o Naruto Samurai, o Sasuke Samurai, uma bola de plasma ali, um óculos 3D, alguns livros que eu comprei e só li alguns. Lá em cima tem uma bola de filme americano e Nerfs. Tem esse neon em formato de F de Foster, que eu comprei, ele era um raio, eu derreti ele e entortei pra ficar assim. Lá do outro lado tem um planetinha também, é Saturno. Inclusive, bonito pra caramba, eu gosto muito desse negócio. Olha ele de pertinho, ó, ó, ó. No vídeo não dá pra ver direito a cor dele, mas ele é rosa e azul. Desse lado de cá tem minha arara, que tá sempre meio bagunçada, cheia de coisa, mas ali fica minhas roupas, aqui fica coisa de cabelo, de coisa assim. Nesse canto da minha mesa aqui, ficam as coisas que eu uso, tipo assim, ó lá, lápis, tesoura, cortador de papel, uma parte de coisa assim. Tem o Rocket Groot aqui. Aqui em cima tá um negócio da Diana que eu fiz. Ó, trouxe aqui pra apertar a luz pra vocês verem, é a espada da Diana fincada numa pedra. Muito louco, né? Isso aqui é um D10, um dado de RPG que eu ganhei de um amigo meu que era mestre da mesa que eu jogava. E ó, aqui eu tenho esse pegboard que eu penduro algumas das minhas coisas. Por exemplo, ó, aqui tá minha mesa digitalizadora, que é uma Wacom by One, se eu não me engano é esse o nome dessa mesa. Aqui eu tenho o meu T4 Pro, que é um controle pra PC, pra celular, pra tablet, pra tudo, que eu recomendo muito. Porque assim, a conectividade dele é ótima, ele é sem fio, eu consigo levar ele pra todo lugar. Ele tem lugar pra pendurar o celular, ele é perfeito isso aqui. Aqui, ó, eu tenho o controle do PS4, que eu já deixo aqui no esquema. Aqui tá o tripé da câmera. Aqui tá os cabos USB que eu mais uso. Aqui tá o tipo C, aqui tá o micro USB normal, ou tá o contrário, eu não sei. E esse pegboard é muito útil, eu recomendo muito. Se você quiser comprar, eu comprei esse aqui no Mercado Livre. Se você quiser, sei lá, painel perfurado, pegboard, você acha isso aqui. E agora, meus amigos, vamos pro setup gamer propriamente dito. Porque tem as coisas aqui que é muito legal. Eu fiz umas coisas muito diferentes no setup, assim, que eu mostro pro pessoal. O pessoal fica, caramba, que legal. Nossa, o que você fez? Certo, vamos começar por essa belíssima cadeira gamer preta, que na verdade ela é azul. É uma cadeira que eu paguei baratíssimo no OLX, e ela tem o couro todo rasgado por baixo. Mas eu comprei essa capa toda preta na Shopee. Comprei essa almofada de gato na DICE, o suporte pra coluna na DICE, e ela ficou top. Gosto muito dessa cadeira, lindíssima. Aqui temos um gato, que o nome dele é Itachi. É, ele não tá mais afim de participar do vídeo, não. Ele já ficou estrela. Já estrelou. E agora vamos pro meu computador propriamente dito. Vamos falar primeiro dessa parte aqui, ó. Monitor de 75 Hz da LG. Monitor de 144 Hz da AOC. AOC, sei lá, não sei como é que você fala. Aqui a gente tem esse kit de caixa de som aqui, ó. Esses dois, que eu comprei, ele era preto. Só que aí eu pintei de branco. Tem vídeo aqui no canal fazendo isso. Se você não viu, eu vou deixar o card aqui em cima pra você assistir. Ali é um omitificador de ar, que eu basicamente não uso. Só deixo ele ligado assim com a luzinha, porque eu acho bonito. Aqui tem o Divum Pixel, que o Léo recebeu e deu pra mim. Porque ele recebeu duas coisas da Divum. Falou assim, olha, eu vou ficar com pena de ser pobre aqui e vou dar uma delas pra ele. E aí ele me deu isso aqui. Bom pra caramba, lindo. Inclusive eu tinha que acender essa luz aqui. Pera aí. Olha lá, liguei ele. Tem LED até nos botões mecânicos que ele tem aqui, ó. E olha que legal que eu fiz aqui, ó. Se liga. Bonito demais, né? Minha logo, fica aparecendo. Se você não viu o review que o Léo fez lá no canal dele, eu vou deixar o card aqui em cima também pra você poder assistir. Esse aqui é só um tablet normal, muito antigo, que eu só coloquei um sistema mais moderno nele pra poder ficar passando algum vídeo relaxante aqui, ó. Só isso que ele faz. Ah, é, eu também uso ele como Stream Deck quando eu vou fazer live. Meu teclado é um Moto Speed K87S. Inclusive eu recomendo muito esse teclado, porque eu tenho ele há uns três anos e ele funciona perfeitamente. É tudo de bom esse teclado. Ele tem dois sistemas de luz, então eu consegui colocar roxo em cima e azul embaixo. Então fica esse negócio meio lofa e assim. Eu deixei ele meio que... Sei lá, muito bonito isso aqui. Oi, filho. Decidiu participar do vídeo agora? Não. Isso aqui é um apoio de pulso que eu mandei fazer. Olha só que belezinha isso aqui, ó. Que é a Kurama e o Suzano. Então como é que eu fiz isso aqui? Eu fui na marcenaria, mandei fazer de madeira esse suporte. Depois eu fui na gráfica, mandei imprimir essa imagem, colei aqui em cima, passei papel contacto pra ficar assim, parecendo que tá invernizado. Aqui, ó. Bonitão. Perfeito. O tamanho exato do meu teclado. Isso aqui é uma obra de arte. Tem aqui meu mousepad, que é enorme. E tem aqui o Zuchiha, né? A gente tem lá o Obito, o Itachi. Aqui embaixo tem o Madara. Aqui tem o Shisui, o Sasuke. O Sasuke é meio bosta. Eu já quase cobri ele. Aqui a gente tem meu mouse, que é um Razer Basilisk. Que ele, pô, funciona bem pra caramba. Eu adoro esse mouse. Ele é sem fio. Então assim, ele me permite mais liberdade. Ah, eu esqueci de falar. Eu furei minha mesa também pro fio passar por aqui. Aí o fio do teclado não fica indo direto, ó. Ele entra aqui e vai lá por baixo. Aqui a gente tem a caixa do Pixel, que eu uso como suporte pro meu fone. Pixel é esse negócio aqui, ó. Lembra que eu falei? Vem aqui dentro. Só que eu uso ele como demonstrador, como expositor. Ou qualquer coisa. Talvez eu troque esse tordo aí. E esse aqui é um fone que eu comprei no Aliexpress, que ele imita um da Logitech, que é muito caro. Mas esse aqui foi baratinho. Foi menos de R$200. Eu adoro esse fone. E assim, a qualidade de som dele é muito boa. Aí eu falei que eu comprei o elástico e a borracha do original. Coloquei nele. Sucesso. Perfeito. Nada me para. E isso aqui é um Baymax que eu comprei por R$2 no Shopee, que eu uso pra esconder o receptor Bluetooth. E ele fica legal porque ele fica acesinho assim, ó. Olha que belezinha que fica isso. Esse aqui é o meu microfone, que é um Fifine A8. Eu adoro esse microfone, que ele tem como trocar as cores aqui, ó. Tem como deixar passando a cor, tem como deixar mesclando a cor. É uma doideira esse microfone. Eu gosto pra caramba dele. Uma coisa que todo mundo pergunta é essa luz que passa lá atrás, que fica atrás do meu setup todo. Aquilo ali atrás é um tubo de lâmpada de acrílico, que eu tirei a fita LED que já vem dentro normalmente e coloquei uma fita LED RGB. Assim, com esse controle eu consigo controlar a cor que eu quero lá atrás, ó. Tá vendo? Geralmente eu deixo um roxo, meio rosa também, pra combinar com o resto das cores do setup. Aqui é o computador em si, que inclusive eu já fiz vídeo aqui meio que customizando, criando esse gabinete, porque esse gabinete ele não existe. Não existe um gabinete assim como você tá vendo aqui, não. Eu basicamente fiz ele do zero. Se você não viu, vou deixar o card aqui, porque eu vou mostrar também que eu já fiz. Se você não viu o processo de eu fazer, você pode clicar no card que vai estar aqui em cima, que você vai ver direto o vídeo de eu meio que serrando ele no meio, construindo, colando. Isso aqui é doideira. E aí o que eu tenho aqui dentro? Eu tenho duas memórias de 8GB, eu tenho um watercooler da Ryze Mode, que é uma belezura esse watercooler. Olha isso aqui, olha isso aqui. Tá vendo isso aqui? Ó, ó, o efeito do espelho que dá. Olha isso. Bonito, né? Tem umas três fãs da Ryze Mode, tem uma 2070 Super da Galaxy. Embaixo do watercooler tem um Ryzen 7 3800X e a placa-mãe é uma Steel Legend B450M. O que é isso? Não tem muito o que ficar falando. Aqui eu tenho um action figure do Naruto, que ele tá meio que no ar, dando um Rasengan. Embaixo tem um Funko do Madara. Lá tem um outro boneco do Jiraiya, que inclusive eu tô pensando em tirar ele dali. Não sei. Vamos ver. E aqui, ó, logo embaixo eu tenho uma pecinha que é muito interessante essa pecinha. Eu vou mostrar pra vocês por que ela é tão interessante. Se liga. Aí vamos dizer que eu tô aqui e eu decido abrir um jogo. Vou lá e abro, sei lá, Red Eye Redemption ali. Só que, pô, pra que que eu vou jogar nessa tela se eu tenho uma tela desse tamanho aqui? Então o que que eu faço? Eu abro o jogo aqui, venho nessa pecinha aqui e aperto esse botão. Opa, apertei. Automaticamente essa segunda tela que tava aqui foi pra lá. E aí eu consigo botar meu jogo pra rodar lá. Tá entendendo? Ó, vou mostrar pra você. Peguei esse dedo. Coloquei aqui. Não apertei ainda, não. Tá vendo a tela lá? Tá lá. Vou apertar agora, ó. 3, 2, 1. Voltou pra cá. Cara, esse aqui é um switcher da Ungreen. Eu comprei no Aliexpress, acho que foi tipo 30 contas. É muito barato e muito útil. O que que acontece? Tem um cabo HDMI aqui que é da TV, um cabo HDMI que é do monitor. E aí quando eu clico aqui, ele troca de um pra outro. A luzinha mudando, ó. Presta atenção. Tá vendo? Mudou pra um, mudou pro outro. Assim eu consigo escolher qual dos dois monitores, no caso a TV e o monitor, qual dos dois que vai receber a imagem do computador. E assim eu consigo jogar os jogos que tem no meu computador na TV. Não só os do Playstation, entendeu? Pô, é muito legal assim. Porque assim, às vezes tem uns jogos que a gente não quer comprar. E aí a gente baixa na Steam verde. Como é que vai jogar na TV? Cabo HDMI. Ele passa lá por trás, passa por aqui e chega ali. Entendeu? Além disso tudo, tem essa paredinha de tijolo aqui que eu que fiz com isopor. Nem é tijolo de verdade. É isopor colado na parede que eu fiz. Mas é isso. Agora tá aí meu quarto gamer com muita coisa que eu sonhei assim. Falar assim, pô, isso aqui nunca que eu vou conseguir ter. Nunca que eu vou comprar tudo isso aqui e vou montar isso aqui. Mas ó, tá aqui, tá feito. E foi em quatro anos. Então assim, se você pensa assim, pô, eu quero muito ter um setup gamer. Um quarto gamer, mas pô, difícil, demora. Paciência, cara. Paciência que você consegue. Vai comprando as coisas aos pouquinhos. Compre uma coisa, compra outra. Vai mudando. E aí quando você vê, ó, tá montado assim também. Beleza? Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é meu quarto gamer de 2023. Assim, cheio de coisas que eu pensei, sonhei, esperei. Estamos aqui agora com ele, beleza? Se teve alguma coisa que você viu, esqueci de falar. E você falou, pô, queria saber o que é aquilo ali. Ou alguma coisa que eu expliquei, não expliquei direito. Você ficou pensando, caraca, mas como é que funciona? Dá pra perguntar. Pode perguntar. Deixa nos comentários aqui, que eu mostro no outro vídeo. A gente vai vendo isso aí, beleza? Que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo, que acontece aqui nesse canal, a qualquer momento. Beleza? Falou? Tchau. 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 Tchau.